A gente é chegado num barraco, né? Por isso que tem tanto programa envolvendo esse tipo de situação que todo mundo conhece. Tipo casos de família, programa do ratinho, teste de fidelidade, patrulha do consumidor e o programa que mais tem barraco disparado que é o Irmãos à Obra. Só que o The Noite não fica pra trás não. Apesar de ser um talk show voltado pra comédia, o que tem de treta nesse programa aí não é brincadeira. Com mais de 10 anos no ar, esse programa coleciona confusão. Por isso que hoje vocês vão ver os maiores barracos do The Noite. Eu espero que gostem. Eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Vou começar com os rival, né? Os caras que é igual o Tom e Jerry brigam o tempo todo, mas um não vive sem o outro. Que é o Diguinho e o Danilo. Teve uma época que, no início do programa, o Danilo ia lá sem preencher o saque do Diguinho. O Diguinho já tava ficando revoltado e acabou resultando nesse show de pancadarias dos dois. O Diguinho já tava ficando revoltado, mas um não vive sem o tempo todo, mas um não vive sem o tempo todo, mas um não vive sem o tempo todo. O Diguinho já tava ficando revoltado, mas um não vive sem o tempo todo, mas um não vive sem o tempo todo, mas um não vive sem o tempo todo. Não vive sem o tempo todo, mas um não vive sem o tempo todo, mas um não vive sem o tempo todo. Os caras parecem criança, né, mano? Fica brigando à toa. O Danilo ficava criticando o Jerry. Teve algumas entrevistas que ele citou o Jerry, falando que se ele fosse lá, ia quebrar a cara dele. Até que esse dia chegou. O Jerry apareceu no programa e vocês já podem imaginar como é que foi o fim dessa história. Eu vou arrebentar a cara do Jerry, viu? Vai, sim. Eu tava... ele furou meus olhos com a Gabi. Não, mas vamos... O Jerry eu vou descer a porrada nele. O Jerry, o Jerry compositor, o Jerry furou meus olhos, viu? Fala com o Jerry que eu vou socar a cara dele, ele furou meus olhos. Avisa o Jerry que eu vou quebrar. Eu vou dar um aviso. Avisa a Gabi pra ficar esperta quando eu estiver andando com o Jerry na rua. Então é o seguinte, tem um monte de registro, como vocês acabaram de ver, que eu tô falando que não quero o cara aqui. E aí eu pego aqui e venho ver o entrevistado do dia, é o cara. Pô, ninguém me respeita aqui, velho. Eu tô falando, hein? Não quero esse cara aqui. Se esse cara aparecer aqui, eu vou meter essa patada na cara dele, tá? Fala aqui na minha cara, seu pau no cu arrombado. Pau no cu é você, velho. Pelo amor de Deus, não para de filmar. Não, bacalhau, vai matar o cara, porra! Vem, 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 vem. Ô, produção. Vai, 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 tá dando um bosta. Vai, vai. Levanta, vai, levanta. Pessoal, parou com a briga, já deu. Vem, vem, vem. Puta, apanhou da mina, mano. Eu não sei o que é melhor nessa cena aí. Se é esse silêncio ensurdecedor sem nenhuma música de fundo, pra dar uma emoção na parada. Se é esse tanto de coisa aleatória acontecendo ao mesmo tempo. Ou se é o Diguinho num quadro, narrando toda a briga. Essa aí foi uma das introduções mais legais de convidados no programa. Teve a vez também que, do nada, o Murilo Couto começou a tretar com o Danilo. E aí entrou o Diguinho no meio. E era o dia que o Amin foi entrevistado. É a cultura da zoeira! A zoeira! Olha aqui! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Arruma o sofá de vez. Sai daqui, velho. Zoeira, zoeira! O Amin é engraçado, né? Ele parece uma versão de velho da van que saiu do armário. Olha, antes de ir pro próximo, já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Olha aí se todas as notificações estão ativadas. Se não estiver, ativa. E me segue no Instagram, que tá fixado aí nos comentários da descrição. Só você clicar no link, você vai cair direto no meu perfil. E é só seguir. Até porque eu tô postando uns conteúdos muito legais por lá. E se você gosta do que eu produzo aqui no YouTube, com certeza vai gostar de me acompanhar por lá também. Então não deixa essa oportunidade aí passar. Nessa entrevista aí do Amin, teve essa bagunça, né? Deles arremessarem algumas coisas do cenário. Mas foi só tipo a almofada do sofá. Coisas bem leves. Diferente de quando foi aquela turma que vocês já devem saber. Tiro Lipa e Tiro House. Pra você dançar, eu não falei pra você dançar. Pra você dançar. Já falei que não é pra você dançar. Já falei que não é pra você dançar. Essa vai te roubar. Vai te roubar. Quem quiser. É o seguinte, olha aí. Já falei que não é pra dançar, velho. É o quadro dele, velho. É o quadro dele. É o quadro dele. Eu falei, é o quadro. É hora do Orlandinho. Não é hora que você pique meu, tá dançando aqui, velho. É a hora do Orlandinho se quer roubar, tá dançando aqui, velho. Aqui não. Chico, cara. Aqui não. Aqui não. Roga a trena, roga a trena. Aqui não. Chico, cara. Chico, cara. Ei, caralho, vai acabar o bagulho. Não, não doi, mano. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Puta que pariu. Semana que vem nós gravamos no cenário da praça é nossa. Sai tudinho, sai tudinho, sai tudinho. Sai daí, meu irmão. Eu não vou me estender muito aqui nessa treta porque eu já fiz um vídeo chamado 9 convidados que o Danilo se arrependeu de chamar. E a Tiro House tá entre esses convidados. Porque eles deram um prejuízo aí pra SBT por conta de vários itens cenográficos que eles estragaram. E segundo o Diguinho, o maior prejuízo foi uma peça de uma câmera que foi atingida e quebrou. É uma câmera que vale 2 milhões de reais. E essa peça que quebrou vale cerca de 42 mil reais. Bizarro, né? E tem uma treta clássica também que eu citei nesse mesmo vídeo, que é quando o MV Bill brigou com o Danilo Gentili. Ó, vamos falar de fofoca? Eu li que você tá processando a Sandra de Sá, é verdade? Porra, Danilo. Pô, mano, eu tinha dado um papo no pessoal da... Pra não falar disso? Eu não sabia. Tava aqui, ninguém me avisou. A gente corta então, tá bom? É, mano, que esse bagulho é o seguinte, mano. Tranquilo, não precisa não. Não quer falar, não fala. É, essa parada é o seguinte, Danilo. Esse bagulho aí é um bagulho que é foda, cara, porque... Não precisa nem falar, eu não sabia. Não me avisaram. Dá um ponto de corte aí, pessoal. Dá um ponto de corte aí, João. Tudo bem, Bill? A gente pode... A gente corta, não vai pro ar não, tá? Pô, na moral, mano, tá me ouvindo aí, direção? Tô ouvindo. Fica tranquilo, não tem crise, não. Na moral é o seguinte, cara, esse bagulho aí, porque é o seguinte, não pode deixar essa porra vazar, porque isso é segredo de justiça, mano. Não vai vazar, não. Pode deixar. Não pode dar esse mole também, não, Danilo. Pô, isso é um bagulho sério pra caralho, mano. Pô, um bagulho que tá me fudendo. Eu posso me fuder por causa dessa porra. Mas não vai pro ar, não. Tem que ser um cara responsável, mano. Não pode dar esse mole, não, mano. Pode... Então, viu, João? Ninguém me avisou. Tava aqui na pauta. Pode dar esse mole, não. Não vai pro ar, fica tranquilo. Isso é um bagulho foda que é porra, mano. Entendeu, mano? Senão tu me foge, entendeu? É a água pro rio, vamos pro rio. Não, não vai pro ar. Não, não, não. Não, fica tranquilo aí, fica tranquilo. Se essa porra é legal, porque é o seguinte, mano, que se essa porra der merda, irmão, quem vai se fuder sou eu, tá ligado? Mas não vai dar. Você vai ficar no seu programa na moral, eu que vou me fuder. Não vai se fuder. Tá ligado? Fica tranquilo. Bom, não, mas se você não tem a responsabilidade, irmão... Não, mas não vai. Fica tranquilo, velho. Fica tranquilo. Pega aquela porra lá, não vou nem gravar uma porra nenhuma, não. Não, 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 chega aí, calma aí. Assim não pode, mano. Não, 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 calma aí, calma aí. Combinado é o combinado, irmão. Combinado não sai caro. Não, fica tranquilo. A gente sempre passa no camarim, pergunta pro convidado. Isso aqui foi um vacilo. Mas tá tranquilo. Mano, tu não olha quem você vai entrevistar, mano? Cara, não, eu olho, mas aqui eu achei que podia falar, porque... Você não olha quem eu acho que você vai entrevistar, mano? Eu olho, mas aqui eu achei que podia entrevistar, cara. Desculpa. Sabe o que é o mais importante? Isso é uma pegadinha pra te devolver o lance do vinil que você fez comigo. Ah, querido. Você é puta ator do caralho. Vai se ferrar, mano. Caraca, essa aí chega a dar dó do Danilo, né, mano? Dá pra ver ali o profissionalismo dele de manter a calma e tentar fazer o máximo pra manter o convidado tranquilo, né? Tentando sempre acalmar ali, falando que não vai vazar, que vai ficar de boa, que tá tudo certo. A preocupação em não deixar o convidado sair do programa e querer entrevistar ele sem em nenhum momento jogar a culpa na produção foi foda. Mesmo ele tendo ficado super assustado. Se vocês repararem bem, até o Léo Lins tava assustado. Ele até apareceu levando um copinho de água pro MV Bill, colocando em cima da mesa do Danilo. E a treta que eu acho mais engraçada, essa foi uma treta muito aleatória. E no dia que aconteceu no The Noite, bateu até um recorde de audiência, que foi a treta do xaropinho com o diguinho. E aí, que vim, se você é? Dança, passarinho. Dança bem. O que você quer não vai fazer rápido? Dança bem. Dança bem, não, não, não. Se aguante, se me volteu. O cara me botou agora. Não, 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 não. Para aí. Por que o sapato, vai? Para aí. Seguenta, vira, 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 vira. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. No canal oficial do The Noite, vocês vão ver que o comentário que mais está destacado lá é o meu comentário, falando que todo sonho tem um significado, o meu sonho, porque realmente é muito aleatório. É o Xaropinho xingando o Diguinho, Diguinho brigando com tanto de rato dançando, música infantil, chute pra lá, palavrão pra cá. Mano, não dá pra entender nada, uns ângulo de câmera aleatório. Do nada vem a câmera filmando de cima pra baixo, câmera filmando de baixo pra cima. Esse aí é o puro suco do entretenimento. Mas e aí, tem mais confusões assim no The Noite que rolou que eu não citei aqui nesse vídeo? Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo. Eu sou Tom Abduction e este é o Tom de Humor.